Música Sua real majestade, a rainha de copos! Música Quem é que anda pintando assim? Música Minhas raças cor de carmim, quem é que ouça uma da coisa em meu real jardim? Alguém vai ter um mau fim, por ter me parado assim. Basta! Cortem as cabeças! Música Os três dos irmãos vão morrer, eu ter a cabeça em fim, porque pintaram rosas brancas todas de carmim. Os três dos irmãos vão morrer... Silêncio! Piedade pi... E quem é isto? Oh, é uma menina! Su, eu só espero... Olha para mim! Fala direito! Para com essas mãos! Fique em posição! Cortezinha! Abre a boca um pouco mais! Piedes sempre assim! Oh, majestade! Sim! Oh, majestade! De onde é que viesse? Para onde vais? É aqui! Quero encontrar meu caminho! Meu caminho! Tudo aqui é meu! Só meu! Oh, sim, majestade! Mas eu ia perguntar... Sou eu que pergunto! Tu jogas croquê? Oh, sim, majestade! Começa e põe o jogo! Começa e põe o jogo! Aqui!